Olha, eu vou falar uma coisa que eu deveria ter falado na página anterior, mas eu vou falar agora. Como é que você vai entrevistar a Teresinha e não vai me entrevistar, mãe? Para de palhaçada! De onde já se viu uma barata voadora querer ser entrevistada no meu lugar? Meu amor, eu sou muito mais gostosa. Olha, eu vou te mostrar o que você não tem. Tá me sentendo? Não, não, não. Aqui, ó. Olha, eu venho aqui pedir ajuda para vocês e, olha, eu vou te falar. Cacete, entendeu? Até desanima a pessoa. Ah, eu, hein? Gente! Cissa Guimarães! Cissa Guimarães! Tudo bem? Ai, Zona, Zona! Sabe o que aconteceu? Eu tava gravando aqui pertinho, aqui no Meier, aí deu um intervalo na gravação, eu tava precisando descansar porque eu tô tão cansada e todo mundo me indicou a pensão da Dona Jo. É aqui, né? Mas só... Mudou de nome? É, mudou de nome, né? Virou a pensão do Valdo. Mas olha, eu sou a Dona Jo. Ah, Dona Jo. E essa aqui é a minha pensão. Ai, que prazer! Gente, eu não acredito! Cissa Guimarães! Mas, cara, eu queria te pedir um negócio. Eu sempre sonhei de ter a Cissa Guimarães chegando na minha casa pra me entrevistar. Então eu queria pedir só pra você fazer essa entrada novamente. Por favor. A minha entrada? Vamos lá. Eu tenho que sair, mas eu volto. Pode voltar. Ah, tá. Eu vou voltar. João! Faz aí a campainha de novo, por favor. Vigilato... Alô, Jéssica! Que sorte! Que sorte! Que sorte! Que sorte! Que sorte! Que delícia! Que delícia estar aqui com vocês. Que honra. Que honra. Essa é minha filha Jéssica. Ela é muito teatral. Olha que linda! Gente, eu tô adorando estar por aqui. Nossa, que delícia ser recebida assim por vocês. Maravilhoso. Delícia digo eu, né, gente? Por favor, senta, meu amor. Ai, que delícia. Eu tô tão cansada, dona Jo. Ai, relaxa. Ai, que delícia. E tem mais uma coisa, dona Jo. Como eu tava dizendo, eu tava lá gravando, aí deu essa fomezinha, perguntei onde é que eu posso comer e todo mundo me disse que era na pensão da dona Jo, porque a sua maminha é uma delícia, dona Jo. E o quê? A maminha da minha comade é a melhor maminha do garota pra lá pra tu. Tu nunca comeu a maminha igual da minha comade. Que delícia. Outra coisa falar. Eu vi tua revista que tu posou, Nua. Tava gostosa, hein? Ah, eu lembro. Aqui. Ainda tá com as pernas boas, hein? Obrigada. Ai, que perdi tudo no lugar, hein? Tá delícia. Falar um negócio pra tu. Eu vou posar Nua também. Jura? Olha só. Eu dou a maior força, sabe por quê? Porque eu acho que o que é bonito é pra ser mostrado. Então, o que é bonito, né? Pum, pum! Aqui tem muito mosquito, aquela pequenininha moriçoca. É. Sabe, eu tô toda pra comprar aquela raquete e fazer assim, zoom na cara, da moriçoca. Mas não liga, não. Kumadi, te pedi um favor. Kumadi, tem como tu fazia a maminha macia, fazer aquele anguzinho mole pra mim e pra minha amiga Cissa? Já comigo. Amor, não faz a íntima, não, tá? Que você não é amiga de Cissa. E outra coisa, Cissa é uma mulher chique. Ela não come angu. Mãe, faz aquele risoto de lagosta que a gente sempre come aqui. Imagina, imagina, Jéssica. Eu sou uma pessoa que eu como de tudo. Tá vendo aí? Desde quando tem essa lagosta aqui que eu nunca vi que esse risoto. Desde que tem esse risoto que essa lagosta que eu nunca ri aqui no meio. Cissa é gente e coma gente, não é não, Cissa? É. Cissa, come gente e coma gente também. Não é não, Cissa? Não é não. Cissa é a gracina, não, Cissa? É, é. Então, então... Cissa veio aqui pra quê? Pra relaxar. Isso. Então você vai ficar bem à vontade aqui na minha pensão. Jéssica e Terezinha, ela é hóspede, tá? Vamos deixá-la à vontade, ok? Tá. Aqui, dois minutos pra ela ver essa coisa boba. Só dois minutos eu botei. Fala, fala, fala. Me diz o que é uma fofoca. Pura carro. Rodrigo Ibs. Sei, sou meu amigo, claro. Rodrigo Ibs. Tu já teve a oportunidade de botar a mão na situpanha dele? Tchau. Tchau. Obrigado.